Boa tarde, Joais. Boa tarde a todos os nadarenos, companheiros, amigos, velhos, companheiros daqui de Nadalé da Mata, que eu tive realmente uma parte da minha infância em Nadalé. Estudei aqui em escola pública, depois no colégio de Limoiro, mas estudei também no ginásio de São José. Então, grande parte de minha vida, e quando entrei em política, ingressei em política no município, primeiro que eu vim ter contato fora da minha cidade, foi na Nadalé da Mata. Foi, já depois de mais de 30 anos de deputado, que eu acho que já está apresentando um projeto já à tarde, mas, com a lembrança do amigo Zé Mário de Bondinho, ele dera a lembrança de que devíamos olhar e estudar para verificar as condições de Nadalé e qual a razão que nós tínhamos para apresentar esse projeto. E realmente chegamos à conclusão, primeiro, que o Nadalé tem esses encontros, que é uma tradição do Nadalé da Mata, onde os maracatúes todos se apresentam. Já demonstra que o Nadalé é realmente o ponto estratégico para isso. É o ponto estratégico onde realmente todos os maracatúes se encontram. E é a cidade que tem 22 maracatúes. Inclusive o maracatú, que é uma satisfação muito grande falar, de todos eles mais dizer que o que representa as mulheres, que é representado pelas mulheres. O maracatú das mulheres. Eu acredito que seja o único no Estado de Peramu. Então, se esse é isso. maracatú.